Essa desigualdade... Você que é feminista. Vinheteiro que defende a causa. Eu só queria dar um pequeno parênteses. Eu acredito que essa desigualdade, que você falou, de anos atrás, aconteça só entre mulheres ricas. Mulheres ricas elas têm privilégios. Mulher pobre, se ela não trabalha, ela morre. Isso antigamente, nos últimos 5 mil anos. Isso que eu acho um pouco esquisito. A mulher pobre, isso está certo. A mulher pobre sempre trabalhou. Sempre trabalhou? Então não existe desigualdade. Por que o movimento feminista vem dizer que conquistou o direito de trabalho? Não, o movimento feminista não conquistou o direito a trabalhar. Trabalhar é uma necessidade. Quem é pobre tem que trabalhar. Mas mesmo em condições onde a mulher trabalhava, porque é pobre. É sim, a mulher trabalha, porque mulheres pobres precisam trabalhar. Então elas sempre trabalharam. Então o movimento feminista não conquistou esse direito. Você acha que o movimento feminista é elitista? Você acha que é elitista? Gente, só um minuto. É assim, a mulher pobre, ela sempre teve o direito de trabalhar. O que o movimento feminista fala é em qual situação essa mulher está trabalhando e como essa mulher está exercendo a atividade dela. Porque não importa só eu estar exercendo uma atividade, se eu estou exercendo ela em condições precárias, recebendo um salário esdruxo e sendo usada como instrumento de uma coisa que não é o que o trabalho deveria ser resultado. Então assim, o privilégio, quando a gente fala em privilégio, a gente sempre coloca assim, a mulher branca, rica, sempre foi privilegiada. E ela também teve a conquista que é, ela sempre viveu sobre o marido. Ela cuidava da casa, ela tinha que ser a socialite, hoje ela pode sair de casa e trabalhar. Ela pode ter uma atividade, nem que seja uma atividade em que ela faz algo que seja ir numa ONG, fazer um negocinho lá dela, mas ela tem esse direito de sair de casa e fazer qualquer coisa que não seja ser dona de casa. Ser uma mulher que faz qualquer coisa pelo seu marido. Mas a quantidade de mulheres ricas que existem é muito pequena. Óbvio que é muito pequena. A quantidade de pobre no mundo é 98%. Exato, privilégios existem em vários níveis, gente. Privilégio não é só sobre riqueza, privilégio é sobre oportunidade, privilégio é sobre instrução, privilégio é sobre saber olhar uma televisão e ler uma notícia e saber que eu posso ir ali no liceu do ofício e fazer um curso. Então assim, privilégio não pode ser olhado só pelo viés da riqueza, ele pode ser veado pelo viés da raça, ele pode ser veado pelo viés do gênero. Tem muita coisa no privilégio que a gente olha só pelo viés da riqueza ou da pobreza. Mas se o privilégio só acontece na parte rica, ele se torna irrelevante. Se ele só é em pessoas ricas, porque a quantidade de ricos é minúscula. Não, eu posso ser uma pessoa pobre, que estou morando na favela, mas que fiz um curso no liceu do ofício, isso já me torna privilegiado. Eu já tenho um pouco mais do que outra pessoa tem. E isso já é um privilégio. Então assim, o privilégio ele é sim sobre gênero, ele é sim sobre raça, ele é sim sobre classe social. O privilégio é o seguinte, eu não vi trabalhar, eu ligo para vocês e falo, hoje eu vou ficar ouvindo vocês, não estou aqui, vocês fazem o programa e eu pego o dinheiro. Isso é privilégio, é quando os outros fazem para você. Você se beneficia de uma situação. Esse é o contexto do privilégio. Não é isso? Olha, é um tipo de privilégio. Se a gente for para a história, pedaço por pedaço, as mulheres sempre estiveram em ligeira vantagem. O movimento feminista nega isso. Olha, você foi maravilhoso. Porque quando a gente vai falar sobre uma sociedade, geralmente o que o movimento feminista pega? O topo, que é o CEO do Facebook, os multimilionários, como os homens são poderosos. Ou a base, que é criminalizada, estuprada, violada. Mas a sociedade é composta mais pelo que está no meio ali mesmo, comum. E nesse contexto de pessoas comuns, que não são nem multimilionárias, nem estão sofrendo desgraçadamente, nesse contexto as mulheres foram sempre, 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 no mercado de trabalho, na vida social, em questões de saúde, sempre privilegiadas. Exemplo. Vamos falar da mulher pobre na Idade Média. Em que consistia a vida da mulher pobre na Idade Média? Então, o pobre não sabia nem escrever na Idade Média, não se tem nem registros do que a plebe fazia. Mas há alguns registros sobre isso. Quem escreveu a história foram os ricos, os aristocratas. Então, na verdade, a gente não sabe nada do que aconteceu nos últimos anos. Mas tem algumas coisas que a gente consegue saber. Por exemplo, quando surgiram os burgos, sabe? Começaram a pedir os burgos, começaram a vender. Olha, para você vender um produto, você tem que ter licença. Para você ser um carpinteiro, um marceneiro, você tem que ter licença. Na transposição da Idade Média para a Idade Moderna, começou a surgir essa necessidade de ter licença, o vará, né? Bom, as mulheres, em inúmeros países povoados, elas recebiam autorização para trabalhar sem licença, porque eram mulheres. O pessoal ficava com pena delas. Outra coisa que acontecia, quando elas eram encontradas com produto ilegalmente, ou vendendo coisas sem pagar impostos, elas não eram punidas. E quem era punido no lugar delas eram os homens. Outra coisa que acontecia, alguns povoados, reis, determinavam algum período em que as mulheres podiam trabalhar sem pagar imposto. Só as mulheres. Outro exemplo, na Noruega, quando começou a faltar lã, só era permitido vender lã às mulheres. Porque para elas não passarem frio, para alguém passar frio que seja homem. Essas pequenas privilégios, eles não existem para os homens. Não existem. A mulher, por ter uma condição de pressuposto de fragilidade, a mulher mais frágil, engravida, não consegue subir esse morro, não consegue subir nessa árvore, esse pressuposto, ela recebeu pequenos privilégios, que você vai dizer, não faz diferença. No montante faz muita diferença. Brasil, por exemplo, Brasil, hoje, hoje, a mulher vive mais que o homem, ela se aposenta mais cedo. Então ela tem, em média, 13 anos de vantagem previdenciária. Porque trabalha muito mais em casa, tem o dobro de jornada. Esse dado também é mentiroso, a mulher não trabalha mais em casa. Sim, trabalha sim. Trabalha sim, trabalha sim. Cuidado dos filhos. Não, mas vocês estão falando de esforço físico, eu entendo, né?